Me chamo Denise, tenho 41 anos de idade, sou mãe, sou filha, assistente parlamentar, formada em assistente social, sou uma das responsáveis pelos projetos da Associação Criança Feliz no Rancho. Essa sou eu. Sobre a minha infância, nasci num berço evangélico. Minha mãe, muito cedo, trouxe essa responsabilidade do evangelho. Nós fomos em quatro, filho legítimo, seis filhos adotivos. Fomos criados com muito amor, mas uma época muito difícil dentro de uma comunidade onde havia muita necessidade, mas mesmo com tanta luta, com tantas guerras, com tantas privações que nós passávamos, até mesmo necessidades financeiras. Minha mãe sempre nos ensinou a orar, buscar. Todas as vezes que nós dobravamos, nossa, eu não vou aguentar. Falar da minha mãe é falar de fé. Uma mulher de muita fé. Nos anos 90, ela foi levantada por Deus a um peso de muita responsabilidade. Uma líder estava nascendo dentro de uma comunidade, na criação de dez filhos com muita luta, muita dificuldade. Mas como ela sempre nos ensinou a orar, eu me recordo bem que ela conta... Eu tinha oito meses de idade e acabou o leite, não tinha mais leite. E ela entrou no quarto, ela dobrou o seu joelho e ela começou a falar com Deus Todo-Poderoso. E coisas de pouco tempo, alguém bateu na porta e quando ela foi abrir a porta, para a surpresa dela, havia uma mulher, uma guerreira também, que ouvindo a voz de Deus, estava dentro do mercado. E ela ouviu, obedeceu, o Senhor dizendo para ela, encha três carrinhos e leve para minha serva. E é muito emocionante falar disso, porque havia uma caixa de leite ninho no meio dessa compra. E minha mãe glorificou a Deus. Essa experiência de dobrar o joelho e saber que o Senhor nos ouve é o que marcou a nossa infância, marcou a nossa adolescência. Nós temos muita experiência no orar, no falar com Deus e ver que Ele responde. Quando eu completei 15 anos, eu entrei na rebeldia. Queria sair da igreja, queria abandonar o Evangelho. E minha mãe, sempre firme, porque a palavra do Senhor diz, ensina, instrua o menino no caminho que deve andar. Foi bem resistente. E eu me recordo que, através também do poder da oração, ela conseguiu me atrair ao chamado com 18 anos. Eu me recordo que em Catende, numa cidade pequenininha, num povoado, nós estávamos participando de um congresso, porque ela sempre envolveu os seus filhos em missão. Nós íamos para o Nordeste fazer a obra, tinha que dividir um ovo para cinco pessoas. Era muito difícil, mas era gostoso, porque era uma coisa que nos motivava ao Evangelho. E havia um congresso nesse dia. Nós participamos. E no meio desse congresso, para minha surpresa, minha mãe, tomada pelo Espírito Santo, recebeu uma ordem para que viesse a me ungir. Eu me lembro que a palavra que foi ministrada naquele dia por um homem de Deus foi a respeito de Davi. Davi, apenas com 17 anos, ele foi ungido, sem saber, sem imaginar o tamanho do chamado. É certo que nós entendemos que com 17 ele foi ungido, mas iria se desenvolver no decorrer dos anos. E aí, com 30 anos, ele assume o reinado. E na minha vida não foi diferente. Quando eu recebi essa unção, eu quis me revoltar, porque eu sabia já o tamanho da responsabilidade. E aí uma voz soou no meu ouvido dizendo, calma, há um tempo para todo o propósito estabelecido por Deus. E aí, então, eu assumi esse chamado. Hoje, eu sou pastora administrativa, assumi essas condições de cuidar de pessoas, de cuidar de vidas, de cuidar de famílias, de ser uma mulher ativa em dizer para alguém, levanta. Para chegar até aqui não foi fácil. Tive que enfrentar gigantes, tive que me enfrentar a mim mesma, porque o propósito, ele é muito grande, ele é infinito. Aquilo que Deus traçou para as nossas vidas. E o inimigo está vendo disso, ele investe, investe pesado. Venci conflitos, venci a resiliência. Para continuar, não foi fácil. Tive que ir para cima de situações que, às vezes, mexia muito com o meu emocional, mexia muito com o meu ego. Situações que me levavam a dentro de um quarto chorar, se desesperar, gritar por socorro e não encontrar um ser humano. Mas saber que sempre fui acolhida pelo Espírito Santo. Em todas as batalhas de mente, de coração, de alma e de espírito, ele esteve comigo. Deus, sempre dentro do teu fracasso, dentro da sua angústia, dentro das suas frustrações, ele sempre vai te levar para o mesmo propósito de sempre que ele traçou para as nossas vidas. E eu quero dizer para você, mulher que está aí, me ouvindo, porque esse é o propósito, é dizer para alguém que se encontra na situação dessa que eu me encontrei, de não querer viver a vida, de querer parar, de não querer continuar, mas dizer que com Deus Todo-Poderoso, nós enfrentamos situações inesperadas, que nem nós mesmo temos essa tamanha consciência que nós podemos, que o Senhor nos leva, que o Senhor nos atrai, que o Senhor nos encaixa. Eu vivi momentos muito difíceis da minha vida e um dia eu olhei para o céu dentro desta casa, minha casa, e eu disse para Deus, eu não vou culpar a ninguém, eu vou assumir o meu erro e eu vou continuar, porque eu sei que o Senhor tem uma nova oportunidade para a minha vida. E aí foi quando eu decidi estudar, fui estudar serviço social, fui trabalhar, porque até então eu trabalhava muito em missão, e dentro da experiência, eu fui colocando a palavra no meu coração, a palavra sobre a minha caminhada, em dizer que Deus nos faz crescer na terra da nossa aflição. Dentro de toda essa situação, eu quero passar essa informação e essa mensagem para você. Não se anule, ninguém pode te parar, nem mesmo o diabo, porque realmente ele é um ninguém. Só quem pode te embaraçar e impedir de você ser o que Deus quer que você seja, é você mesmo. Eu me recordo da minha trajetória que dentro da política, como assessora parlamentar, que hoje eu sou. O Senhor me deu a dádiva de conquistar o meu espaço, de conquistar uma voz profética. E aonde o Senhor tem me enviado, o Senhor tem me usado para misericórdia, para levantar pessoas, como um dia eu estive. E hoje eu vejo a glória de Deus, eu vejo o nome do Senhor sendo glorificado. E todo dia eu acordo, dizendo, desperta, vai, o tempo está passando, e eu preciso executar aquilo que eu vim na Terra como missão para fazer. E você também tem uma missão. Há um propósito estabelecido por Deus. Eu vejo que o meu chamado é muito para falar com mulheres, porque os mesmos conflitos que eu vivi como mulher, eu sei que tem muitas mulheres que estão vivendo. Hoje está tão difícil, porque o século que nós estamos vivendo, a depressão aumentou muito, os conflitos pessoais. Pessoas estão gritando, com muita gente ao redor, mas parece que ninguém está ouvindo. Tantos barulhos, tantas guerras, mas parece que as pessoas se fazem de cegos e surdos para não ouvir. Mas eu sou a voz daqueles que não têm voz. A decisão de não me manter prostrada me trouxeram portas que eu abracei. E eu fui para cima, porque eu sabia que era um propósito de Deus para a minha vida. Conquistando o meu espaço na política, eu tive a oportunidade de ter uma voz. Falar, defender sobre o nosso país, sobre mulheres, sobre idosos, sobre crianças, sobre famílias. e aí Deus foi me fazendo crescer. Eu me recordo que eu ouvia vozes dizendo que eu não ia conseguir, que eu vim de uma favela, que eu era favelada, que minha mãe não tinha raízes, não tinha condições, mas eu sabia dentro de mim que minha mãe sim havia criado raízes, porque a raízes maior estava estabelecida em Deus. Quero deixar aqui uma frase para você, que a casa, que está edificada sobre uma rocha, ela não cai. Pode vir a tempestade, pode vir ventos, pode vir situações difíceis, como eu enfrentei, para ser quem eu sou. Mas é muito bom, esse choro é de muita emoção, olhar para trás e me recordar bem que a cada passo eu me superei. Vivi essa coisa de passar pelo vale, mas saber também estar no lugar da bênção, viver as promessas de Deus na minha vida. Glórias ao Senhor! Unido a isso, como eu relatei lá atrás, a respeito de Davi, assim aconteceu. Com 30 anos, assumi como pastora administrativa do Ministério Rancho dos Profetas. Falar para você que foi fácil, não foi. Mas tendo uma mulher guerreira como minha mãe, que passou muito para ser quem ela é. Você imagina ser humilhada, ser desprezada. Muitos homens que se diziam tal, não acreditavam no seu chamado. Mas, como uma mulher de muita fé, de muita oração, ela foi vendo no seu chamado os sinais que realmente Deus estava confirmando aquilo que Deus estabeleceu. e trazendo para a minha vida essa experiência de guerra, de peleja, de superação, de preconceito. Eu vi que Deus seria comigo e Ele iria se responsabilizar. E é dessa forma. A experiência que eu trago hoje, ser pastora, não é fácil. Uns apoiam, uns desprezam, falam que Deus não está com você, mas você tem essa certeza dentro de si como eu tenho que quando Deus chama, Deus chama. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não chama pessoas capacitadas, mas Ele capacita para tal, para fazer, porque a glória a Ele não dá para ninguém. Preconceito com mulheres sempre existiu e sempre vai existir. Uma mulher negra, uma mulher pobre, uma mulher que estava num território muito simples. é pastora Maria José. Foi muito usada por Deus. Falo da minha mãe com muito orgulho, porque hoje, dentro do país e fora do país, nós estamos colhendo testemunhos de pessoas que alcançaram também a graça de ser pastores, liderar, e foi através dessa experiência. E na minha vida não é diferente. Eu trago comigo essa bagagem. liderei por muito tempo jovens e, para mim, é muito gratificante receber uma ligação, receber uma mensagem, que eu fui uma inspiração para que outras pessoas gerassem essa vontade de ser um diferencial, de ser um instrumento de Deus. Nós estamos falando de reino e trabalhar para o reino nunca foi fácil. Oh, 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 freedom, trabalhar para o reino é enfrentar potestade, demônios, guerras espirituais, mas sabendo que o Deus da guerra, Ele está conosco, Ele está no controle. É você entrar num território onde está marcado por inimigos e a Bíblia diz que quando tem um valente bagunçando a casa, chama o mais valente porque ele se apresenta. E nós trazemos conosco. Nessa época, minha mãe enfrentou guerras de ter que entrar em casas que o inimigo estava agindo, o inimigo estava destruindo, o inimigo estava oprimindo pessoas. E eu trago comigo essas marcas, essas marcas de libertação, essas marcas de um novo tempo, porque é isso que Deus tem nos usado para dar uma nova oportunidade, para dar uma nova chance. Quando o diabo diz não tem mais jeito, aí o Senhor nos leva, o Senhor nos dá o comando, profetiza, sim, repreende, sim, libera a palavra profética, porque vai haver uma liberação de milagre. E nós temos vivido o milagre. Eu me lembro que dentro da favela, eu sempre volto a essa favela, porque na favela nós vimos com os nossos olhos pessoas que entravam totalmente com o seu corpo dominado pelo câncer. E através da oração, o câncer ia embora e a cura chegar. Dentro desta favela, homens totalmente fora de si, homens dominados pelas drogas, alcoolismo, mas o Senhor libertando para um propósito. Famílias sendo restauradas, famílias sendo restituídas. Ô glória, eu sinto a presença de Deus. Aí eu começo a falar isso aí. Quero falar sobre o trabalho social. Há 28 anos atrás, minha mãe iniciou um trabalho onde saímos daqui com uma van cheia de gente com alimentos, roupas, calçados. E nós percorriamos a estrada dois dias e meio para poder chegar. Parávamos na Bahia, tínhamos famílias no Nordeste e era difícil porque eu me lembro que nessas viagens nenhuma vez minha mãe parava no hotel para a gente dormir. A gente dormia no posto mesmo. Minha mãe abria o carro, levava colchão e falava, ó, vamos passar a noite aqui. E uma vez, engraçado, que começou a chover. Pensa, nós tivemos que sair correndo com os nossos colchões e entrar dentro do carro. Mas foi uma experiência muito boa que me trouxe muitas marcas. Era um povo muito simples que nos esperava com placas. Passávamos na Bahia e havia placas dizendo aceito alimento, aceito ajuda. Tinha placas que estavam escritos socorrem-nos. E era algo muito marcante porque famílias estavam sendo abençoadas. Famílias estavam sendo motivadas para uma transformação. porque era tão pouco mas o que chegava chegava como um sinal de esperança. Em uma dessas viagens missionárias nós temos uma experiência muito boa porque na estrada minha mãe se depara com uma criança de apenas oito anos com muita fome. Pelo corpo havia feridas e ele suplicava por um alimento. E minha mãe ali conversando com ele pergunta sobre os seus pais ele relata que sua mãe estava presa porque havia matado uma mulher por causa de dez reais. O seu pai ele não tinha notícia e ele pede para vir morar com a minha mãe em São Paulo. E minha mãe motivada pelo amor ela faz uma promessa para ele. Era uma viagem muito simples. Ela iria e voltaria muito rápido. E ela diz a ele olha eu vou voltar na segunda-feira você pede autorização para alguém da sua família para que você vá morar comigo em São Paulo. Se você estiver neste mesmo local aqui às 15 horas eu vou te levar para São Paulo. Houve um imprevisto minha mãe não passou na segunda retornando na terça estava lá a criança de oito anos com registro de nascimento nas mãos. Minha mãe cheia de sentimentos e vendo que ali era um propósito de Deus ela coloca essa criança dentro do carro e ela vem para São Paulo. Quando ela chega nos pegou de surpresas mas no decorrer do tempo o Senhor usou um profeta usou um homem de Deus um pastor e relatou que esta criança havia sido trazida para São Paulo por um propósito. Houve uma cura tanto interior como exterior. Essa criança ela passou a frequentar uma escola essa criança ela passou a conhecer Jesus essa criança ela foi liberta e chegou o dia em que nós retornamos com essa criança para o seio familiar e não faz muito tempo uns três anos atrás minha mãe é pega de surpresa com uma ligação de um rapaz já chamando ela de mãezinha e quando ela pergunta quem é ele diz lá do outro lado é o João então todo esse propósito por esse período em que minha mãe esteve no Nordeste na Bahia fazendo a obra nós temos sinais relatos testemunho que muitas vidas foram abençoada e mais forte transformada porque a miséria saiu e o nome do Senhor foi glorificado e isso se deu há um tempo ela trouxe esse trabalho para São Paulo e se instalou ali esse projeto dentro da Craculândia onde ela fazia sopão com a sua equipe noites dias quantas vezes ela esteve ali na Craculândia falando de Jesus pregando o Evangelho alimentando vidas e aí foi se expandindo esse trabalho social e hoje chegou a minha vez como coordenadora de projeto ali dentro da ONG tenho o prazer de ter a minha irmã como presidente desta ONG e nós estamos dando continuidade a esse trabalho a esse propósito que eu tenho certeza não tenho dúvida que esse trabalho de abraçar esse trabalho de dar esse trabalho de se doar é um trabalho do reino hoje o nosso trabalho está voltado totalmente a família crianças adolescentes jovens nosso trabalho também vem dentro da área do idoso levando a eles terapias atividades físicas temos o trabalho também com pessoas em situação de rua nós temos uma equipe que leva o Marmitex mas não se esquecemos de levar a palavra da transformação um trabalho que muito me toca é o trabalho de mulheres com câncer onde nós temos o apoio da nossa psicóloga que vai conosco nas visitas levando a palavra de ânimo para que não venha haver desistência sobre o tratamento esse trabalho tenho muito orgulho de fazer porque nós temos visto o resultado o tema desse trabalho o nome é mãos que tocam almas que saram projeto muito lindo que nasceu no coração de Deus Deus colocou nas nossas mãos e o nome do Senhor tem sido glorificado resumindo esse lindo projeto que o Senhor nos confiou venho trazendo mais uma novidade dentro desse documentário um trabalho que nós vamos lançar aí dentro de um trabalho muito antigo que minha mãe fazia na Rádio Atalai um programa que tinha por título Dia da Vitória chegou o Senhor acendeu novamente a chama no meu coração para nós estarmos lançando um trabalho pelas redes sociais me segue lá arroba Denise do Rancho que vai ser através de vídeos através de uma palavra de motivação e eu tenho certeza que Deus vai continuar levantando vidas porque é para isso que nós nascemos tem um propósito tem um chamado e eis-me aqui para que esse propósito venha a ser realizado não se esqueça eu sou a voz daqueles que não tem voz sempre dizendo eis-me aqui Senhor tenho certeza que vou continuar sendo um grande canal de Deus para tua vida e outras vidas também serão alcançadas Deus abençoe um grande beijo um grande beijo eis-me aqui